E aí galera, estamos de novo aqui no DCS8, fazendo mais um vídeo do Apache, vamos passar de novo aqui no radar dele, para ver uma situação aqui de treinamento, pera aí, só chegar próximo do iPoint ali, isso, vai até o iPoint 1, enquanto isso, deixa eu ligar uns negocinhos aqui. Beleza, eu tenho uns alvos ali na frente, vamos ver se o nosso radar, quando você tem contato visual, eu sei qual está ali, mas vamos fazer de conta que você não saiba, e o sensor tem de localizar os alvos ali. Eu estou com 4 laser e 4 radar, mísseis, vamos ver como é que se comporta nossos alvos ali. Essa distância aqui é a distância máxima, 8 km, vamos ver se ele consegue achar os alvos ali. Vou parar aqui e vou mostrar para vocês lá no mar. Bota ele e para, aí eu vejo esse aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho os alvos móveis. Se não me engano, dois tanques e um veículo com os terroristas. Aqui tem um esquila e aqui tem três caminhãozinhos. Se você observar a curva de nível do terreno aqui... Não, tem que ser aqui mesmo. Essas linhas aqui, a curva do terreno aqui, ó. Esse aqui está 482, 480. Esse aqui, 520. 490, 520, 480, 480. Esses aqui em cima, 540. Então, cada um está em uma elevação diferente. Vamos ver como é que vai acontecer isso aqui. Beleza. Deixa eu só ligar o radar aqui. Vamos tirar o sensor da cara. Deixa eu ver qual é a prioridade. Ele vai estar escaneando no modo, no esquema de prioridade A, ou seja, alvos estáticos. Mas vamos ver se ele rastrea primeiro os alvos móveis, que é na versão C. Alvos móveis. Vamos botar aqui. Vamos mandar escanear. Estou a 160 pés. Ah, filho, já achou ali. Ele achou 5 alvos. Se eu não me engano, eu tenho 7 lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Contou? Como assim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 alvos. Beleza. Vamos dar a antena só um pouquinho para cima. Para ver como é que ele se comporta. Olha lá. Perdeu todos. Ah, ah, ah. Ah, essa antena aqui tem nem que vai queimar o neurônio. Vou descer ela um pontinho para o normal. Continua assim. Vou descer ela mais ainda. Perdeu todos. Beleza. Se não me engano, são 7 alvos que eu pego. Aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo. Eu vou subir para 200 pés. 200 pés só enxerga 5 alvos. A posição da antena está na posição normal. Vamos passar para alvo estático. E. Deixa eu ligar o radar aqui. Continua 5 alvos. Beleza. E o outro está lá no limite. Esse vídeo aqui, eu coloquei outro vídeo. Eu só não sei se eu vou colocar esse primeiro. Eu tenho outro vídeo que tem outra situação aqui. Vou descer a antena um ponto. Ela só enxerga 3. O outro que está lá no... Ah, sumiu tudo agora. Vou colocar a antena na posição normal. Ele está enxergando 4 agora. Vou subir a antena. 4. Vou subir mais a antena. Interessante, né? Vou voltar ela para o normal. Vamos passar para o alvos móveis. Vamos passar para o alvos móveis que eu quero dar uns tirinhos hoje. O vídeo vai ser coitinho. Vamos mudar aqui. Alvos móveis. Vai ser no C. Os alvos móveis, esses lá em cima lá. Vou dar um tirinho aqui para não perder a prática. É o Fire. Estravei. Deixa eu só... Então, esse é o último. Não vou acertar os caminhãozinhos. Desculpa aí. Vou acertar os caminhãozinhos, que é esses veículos de roda. Com o fogu... Com o miço a laser. Vou começar lá em cima. Vai um. Vai dois. Os dois tanques. Olha lá. Já marcou eles. Os dois tanques, não. Um tanque. Ele está pegando um tanque e o terrorista. Vai pegar quem? Aí vai pegar um tanque. Então, isso que vai pegar os terroristas. Olha lá. Olha os terroristas. Olha os terroristas. É. É, parceiro. Na vida não é justa não. Fazer o quê, né? Olha, esse aqui é o Rolf. É, mas é a sortuda. Sortuda. Vamos pegar o esquilo ali com o outro tiro. O esquilo é esse aqui. É um veículo antiaéreo. É o que está selecionado com o diamante aqui. Vou atirar nele. Subiu. Olha como é que é o terreno aqui. O tanto que é inclinado. Dá para vocês verem aí. Olha a depressão. Não tem radar que resolva 100% esse aqui, não. Olha o esquilo. Pegou também. Aquele ali eu peguei. Aquilo ali eu peguei. Agora vamos usar o... Ah, é. Eu tenho que marcar ele aqui. Espera aí. Vamos pegar o PGT. Vou marcar só um ali, pessoal. Só esse que está mais perto aqui. Ele vai ser o T02, eu acho. Vou dar um depres aqui. T02. Coordenadas. Tem outro jeito de fazer esse aqui. O Matt Egana mostrou, viu? Slave. Isso que está obstruído, tá não? Tá não. Tem a cabecinha dele lá. Já estou vendo só a luzinha aqui, ó. Lá no final do turno com o de zoa. Olha lá. Deixa eu trocar a câmera aqui para ver a cor da placa do cara. Ih, morreu. Só alinhar para o lado dele ali. Agora sim, melhorou. Vamos usar o míssil, o radar agora. Deixa eu ver se ele trava aqui. Ih, travou. 5.4. Ih, é pato. Esparando. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar para uma posição aqui para ver se melhora. Pegou. Beleza. Estou zerando aqui. Deixa eu passar para uma posição ali perto da base para ver se tem uma posição melhor. Espera, deixa eu trocar aqui. Deixa eu ver se ele não me passa vergonha. Esse dia me passou uma vergonha e eu tive de editar o vídeo. Depois foi ver os controles e estava tudo confuso. Falei, tem alguma coisa errada. Deixa eu passar lá para trás, pessoal. Só mudar de posição aqui. Podia ter mandado ele pilotar, né? Haha, maneiro. E ai, ai, ai. Deixa eu voltar para lá. Control V. Vamos ficar aqui, perto da base. Vamos dar ele parar aqui. Vamos mudar de posição. É isso que você tem que fazer no campo de batalha. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Você vira, parceiro. Deixa eu chegar mais para frente ali. Tem de mudar de posição, parceiro. Não tem jeito. Espera aí, deixa eu pegar um terreno limpo. Vai que esse piloto resolve aparar algumas árvores aqui. E aí, deixa eu pegar um pouco mais para cá, vai 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 para cá. E aí, deixa eu pegar um pouco mais para cá. Então, vou virar para cá para cá, vai para cá. Vai ficar bonito na foto, pessoal. Podia virar a antena Mas eu quero ficar de frente pros caras Beleza Vamos tentar rastrear de novo agora Vamos de novo Ali ó Esse aqui que tá com Já matei Matei não, atirei Aqui eu já atirei Deixa eu colocar Alvo estático Ou já tá Tá não Alvo estático Esses dois carrinhos aqui Na verdade ele considera esse aqui estático Mas isso aqui eu já atirei Então o verdinho em cima dele E os meus mísseis A laser A porrada já acabou Botei usar o laser Só pegar Vou pegar Pera aí Deixa eu trocar ali pra cima Pra ficar melhor Vou pegar esse alvo aqui Vou usar esse sensor aqui Como diz o outro Vou usar a lupinha Ó Vamos dar um depress T-0-3 T-0-3 E-Slave Tem que tá em SOI Olha lá Tá aqui eu já tô vendo Vamos ver a cor da placa do cara Destravei Trocando de mão Conferindo o laser Disparando Tô achando que ele é isso aqui Ó Aonde que eu tô com o mouse ali Tá muito visível lá no solo 3 para o impacto Deixa eu ver se é ele mesmo Ixi É isso mesmo Bem aqui Se não me engano O outro tá bem aqui Nossa Os caras tá visível Vamos voltar lá pro radar Beleza Ele é desse triângulo aqui Beleza Vou marcar ele também Tô procurando a mão aqui Os controles Que não falta aqui É botão Vai ser um T-05 Quer ver? Não É o T-04 Coordenadas T-04 Ensoi Slave Ixi O que eu falei? Olha ele aqui Não Ele tá aqui Pestinho demais Fazer o que né? E eu falei que o vídeo ia ser curto Travou Confira No laser 4 ponto pouco Dá pra tirar É o Fai subindo Vem aqui ó Viu? Você tem de se deslocar É só subir E apontar o radar Lá pro terreno Que você não vai achar tudo não Parceiro Você vai ter Aqui o Olha lá O Calcus é o melhor lugar Pra você fazer isso Nada de deserto Essas coisas Aquele terreno Não é bom Vamos dizer assim Estrava Vamos ver Fica aí Tem um aqui Que eu ainda não atirei Olha ele aqui em cima Será que é ele? Pera aí Vamos ligar o radar Vai Vai Ah Aqui ó É um alvo móvel Vamos fazê-lo no C Esse é isso mesmo Ah lá O sensor correu lá pra ele Como é que você é? É Agora É o seguinte Você usou todos os seus mísseis O radar E agora? Como é que você faz? Bom Joga o sensor lá pra perto E depois trava nele com o laser Só que quando você jogar o sensor Ele já não vai estar lá Por aqui ó Que são dois Eu ia ter atirado nesses caras Ah não Sobrou um Pera aí Sobrou um Sobrou um Então deixa eu atirar nele Já que sobrou Foi Esse é o último Vai Vira Vira a coisa Vai fazendo a curva Aquela hora Ele escapou Por sorte Vamos ver agora Se ele tem a mesma sorte Coitada Deixa eu jogar o sensor pra lá Pera aí Vai que eu acho alguma coisa Agora sim Nós vamos fazer a identificação visual Aí nós já jogamos o sensor lá Vai 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 Ué Acabou? Tem mais um lá Tá enxergando não? Pera aí Eu vou resolver essa fatura Pera aí Que eu vou resolver essa fatura Copy Increasing altitude Já vê Já vê Já vê É Quando você sabe Onde tá os caras É fácil né Quando você sabe Onde tá os caras É fácil Olha lá Mané Observe que eu não tô nem trocando o míssel Vamos ver se ele trava Travou Olha o laser Dez pronto alguma coisa Nem troquei o míssel Ele já caiu automático Perdi o míssel Acredita? Perdi Perdi o míssel Ué Ainda chegou lá Eu tive a impressão Que eu tinha perdido ele É parceiro Vai falar com Jesus Só sobrou ele Tô dando F7 aqui Bom pessoal Acabou nessa brincadeira A ideia É Pera aí Mostrar aqui pra vocês Tá vendo A diferença de terreno Aqui Onde eu tô Mostrando o mouse Aqui Aqui é a área mais alta Aqui é a área mais baixa Um mais pra lá Um mais pra cá Quando você joga o radar Você vai ter que fazer Piruita Pra achar os alvos Não é só apontar o alvo Pra 8 km Na sua frente E voar 600 pés Que você não vai achar os caras não Pode ter certeza Que vocês vão quebrar o neurônio E vai levar muito tiro Valeu? Pessoal Vamos trabalhar o seguinte O YouTube tá pedindo Que vocês assinem o canal Assina o canal Se inscreva aí E Clica lá Nas notificações Pro YouTube Notificar vocês Senão o canal não cresce O canal não crescendo Ele não divulga os vídeos Valeu? Desce a sua H64 T Valeu Fui 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 Fui